Paula Fabiani é presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES. Ela conta que a crise pode ser vista como uma oportunidade para os empresários. A gente vê essa questão da crise como uma oportunidade para as empresas se diferenciarem através de suas práticas de responsabilidade social. Além disso, você manter um bom relacionamento com a comunidade onde você está inserido ou mesmo também com os seus funcionários através de práticas de responsabilidade social são questões muito importantes para você manter, ter seus talentos e também trabalhar de uma melhor forma dentro da sociedade. O evento teve 92 inscritos. Cinco empresários realizaram palestras sobre sustentabilidade ambiental, social e financeira nas empresas. Um dos focos foi a diferença social no país. O Brasil está no 79º lugar do mundo no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. E é a sétima economia mundial. O Maranhão é o 27º estado no IDH nacional, o último do país. O primeiro encontro de investidores sociais é uma oportunidade para líderes empresariais maranhenses discutirem negócios que possam aliar interesses econômicos com retorno às comunidades pobres. Temas como retirar resíduos do meio ambiente e investir em reciclagem foram debatidos. Daniel Madorra, um dos palestrantes do evento, falou da importância de mobilizar a classe empresarial sobre investimentos no âmbito social. É importante reunir a classe empresarial, empreendedores sociais, culturais, para discutir temas urgentes para a nossa sociedade. Dentre eles, negócios sociais, investimentos de alto impacto aliando rentabilidade financeira, mas ao mesmo tempo entendendo que é importante que a rentabilidade esteja aliada a retorno positivo para as classes de maior vulnerabilidade. E aí Obrigado.